E a gente volta a falar de um crime que comove o país, o assassinato da menina Vitória. Todo mundo quer saber. Agora algumas pistas deixam a polícia cada vez mais perto de solucionar o mistério dessa morte. São exames de DNA, testes com substâncias que detectam vestígios de sangue e depoimentos. Você vai ver agora como esse conjunto de provas está sendo analisado por peritos criminais. As investigações não param. Peritos vasculham as pistas deixadas pelo assassino de Vitória. Quem pegou a menina e por quê? Teria sido vingança? Engano? Quando ela foi morta? Ela foi mantida em cativeiro? Perguntas que ainda precisam ser respondidas pelos policiais. 8 de junho, sexta-feira. Vitória sai para patinar e não volta para casa. A câmera de segurança flagra a menina sozinha e tranquila. Ela segue até um ginásio no fim da rua. No dia seguinte, a família registra um boletim de ocorrência e começam as buscas. Crianças que estavam no ginásio dizem que Vitória entrou em um carro preto e sumiu do local. Domingo, 10 de junho. As primeiras investigações levaram até um parente distante, apontado pela própria família. Ele trabalha no ginásio, tem um veículo preto e passagens por violência sexual. O carro do homem passou por perícia e nada foi encontrado. Depois da investigação, ele foi liberado. Segunda-feira, 11 de junho. Buscas são feitas com policiais e cães farejadores em matas da cidade de Araçariguama, no interior de São Paulo. Terça-feira, 12 de junho. As buscas são ampliadas para a cidade de Mairinque. Um pedreiro, usuário de drogas, presta depoimento e é apontado como um dos principais suspeitos. Quarta-feira, quinto dia do desaparecimento. Um outro carro preto é apreendido e o casal, dono do veículo, presta depoimento. Surge a hipótese da menina ter sido levada por engano por traficantes. Quinta-feira. Em outra linha de investigação, a polícia descarta a hipótese de que Vitória tenha desaparecido com uma amiga. Sexta-feira, 15 de junho. O pedreiro Júlio César Lima é preso. Ele diz que estava no carro no momento em que Vitória foi raptada, mas que desceu do veículo e não viu para onde a menina foi levada. A investigação é colocada em segredo de justiça. Sábado, 16 de junho. O corpo da Vitória foi encontrado numa região de mata em Araçariguama. Um morador da região estava caminhando por uma estrada de terra com o cachorro quando localizou o corpo. A menina foi reconhecida pela roupa, a mesma que usava no dia em que desapareceu. Domingo, 17 de junho. O enterro atrai cerca de duas mil pessoas. A mãe de Vitória passa mal e não vê o corpo da filha ser enterrado. A perícia inicial apontou que a menina foi estrangulada. O corpo não tinha sinais de abuso sexual. A polícia acredita que ela foi morta no mesmo dia do desaparecimento. Mas o resultado final da análise só sai em 30 dias. Policiais têm pressa. Saber quando a menina foi morta pode orientar a investigação conduzida agora pelo DHPP de São Paulo. Ele é um crime pessoal. Porque como agora nós estamos aqui, um olhando nos olhos do outro, o autor do crime olhava para os olhos da vítima e a vítima para os olhos do autor. Deixa claro uma raiva muito grande, uma intenção, um propósito muito grande, dirigido a você, vítima, ou ao que você representa para mim. Tudo pode ser uma pista. Vestígios de sangue ou qualquer outro material genético, marcas de palmas das mãos ou até pegadas, fios de cabelo, galhos quebrados, digitais. Se houve resistência por parte dela, houve luta. E todo o local de luta deixa fragmentos demonstrando que houve uma movimentação que pode ter destruído ali galhos. Fica nítido que houve uma movimentação atípica para aquele local. A minha filha, infelizmente, ela estava no lugar errado e na hora errada, com a pessoa oportunista querendo fazer mal. Uma pessoa sem coração. Vestígios retirados sob as unhas da menina revelam que ela pode ter se defendido e arranhado o assassino. Exames de DNA feitos no Instituto Médico Legal de São Paulo vão ajudar a identificá-lo. Se o Brasil contasse com um banco de dados genético, essa resposta poderia sair mais rápida. Em países desenvolvidos, existe um banco de DNA. Então, ele é confrontado nesse banco. E se o autor estiver ali cadastrado com o padrão de DNA, ele é identificado. No Brasil, o padrão coletado, ele é confrontado com os suspeitos que vão aparecendo no contexto investigatório. 70 pessoas já prestaram depoimento. Cada relato tem que ser reconstituído pela investigação para que nenhuma mentira passe despercebida. É por gravações em câmeras de segurança que a polícia pode chegar a informações sobre esse veículo e sobre como Vitória foi abordada. Os investigadores mapearam os três possíveis caminhos entre o ginásio e o local onde o corpo foi encontrado. Nestes três trajetos, foram localizados pelo menos dez circuitos de segurança e mais de 300 horas de imagens a serem analisadas. A mãe, Rosana Maciel, o pai e a madrasta tiveram os celulares apreendidos. É que mensagens ameaçadoras começaram a ser enviadas para a mãe da menina. Nelas, o assassino dizia que estava próximo. Inclusive, teria ido ao enterro e acusa Rosana de saber o mistério que ronda a morte da filha. As mensagens ainda ameaçam a outra filha de dona Rosana, que está grávida. A mãe falou sobre as ameaças a repórter Meriê Gervásio. Poderia ser alguém realmente com a minha filha, né? Poderia ser o assassino também, como pode não ser. E ele ficou me torturando, mandando várias mensagens. No mesmo dia, a delegada falou para não se preocupar, que era um louco. Mas ele, mesmo assim, continuou mandando mensagens. Depois de investigar o conteúdo, a polícia descobriu que não se passava de um trote. A pessoa que teria enviado os recados em tom de ameaça seria um velho conhecido dos policiais e já teria feito o mesmo em outros casos de grande repercussão. O objetivo seria apenas atrapalhar as investigações e abalar ainda mais a família. Para o especialista, o celular é fundamental para solucionar crimes. As informações telefônicas, elas trazem aos peritos, aos investigadores e aos peritos, a condição de definir em tempo e espaço a utilização deste telefone. Então, onde ele estava, em que momento e fazendo o quê? Ligando para quem? Seja por dados, seja por voz, mas ele estava sendo utilizado ali. Os sinais das antenas de telefonia da região serão analisados pela polícia. Essas antenas emitem ondas capazes de localizar celulares, mesmo que não tenham sido feitas ligações pelos aparelhos. Assim, a polícia tenta descobrir quem esteve na área de mata no período em que Vitória ficou desaparecida. Em outros casos, já se teve êxito na investigação por causa do celular. Aqui, a vítima foi morta e o aparelho dela rastreado. Foi encontrado na casa do ex-marido, autor do assassinato. Com toda a linha azul, a vítima encontrava-se viva. A partir desta hora, nós sabemos que ela estava morta. Mas olha o que aconteceu. O telefone celular dela continua se movimentando. Com tantos elementos, só há um motivo para a polícia permanecer em silêncio. Já estão perto de montar este quebra-cabeça. Se eles utilizaram a meia e os cadarços do Patins para garantir a prática do crime, o crime não foi planejado. A intenção de cometer o crime, sim. Então, ele é premeditado pela intenção, mas não foi premeditado na execução. Minha parte como mãe, tudo eu já fiz. Minha filha em vida, tudo que foi possível, eu fiz. Agora, cara, é a justiça dar uma resposta para a sociedade do que foi que aconteceu, quem foi, entendeu? Nesse momento, o que a gente quer? Todos nós, a família, todos nós queremos encontrar o culpado de quem possa ter feito algum mal para a vitória. Isso é o que a gente quer.